Sr. Deputado Rodrigo Tancoso, ouvi atentamente a sua intervenção, concordo com muito daquilo que foi dito e contrariando as palavras há pouco aqui ditas pelo deputado do CDS, Ricardo Vieira, que na sua perspectiva, são os ricos é que se podem dar ao luxo de ter um animal doméstico. Embora eu considere que quem não tem condições financeiras não deva adquirir um animal doméstico. Mas aqui eu não falei em subsidiar a criação do animal doméstico. Eu falei em contemplar também nas competências dos veterinários municipais os cuidados de saúde aos animais dos municípios. Porque eu vejo que este facto tem um grande assaio das populações. Por exemplo, eu conheço vários casos de pessoas idosas em que a única companhia que tem é o seu animal doméstico. E quando o animal doméstico adoece, as pessoas entram em parafuso, porque as pessoas de facto não conseguem nem ter e-mails com as suas parcas de reformas de atender aos cuidados dos seus animais. Eu sei que evidentemente que as dificuldades são mais que muitas. E que primeiro é preciso atender às necessidades das pessoas, aos cuidados das pessoas. Mas também creio que também a nossa sociedade já atingiu um avanço civilizacional, no sentido também de cuidarmos melhor dos nossos animais. Porque não o veterinário municipal contemplar esta vertente? Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a esta matéria. Tenho dito muito obrigada.